Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans ter uma melhoradinha, e velho, olha só todo o loot tá todo concentrado ele vai em cima, mano, rouba tudo, dá um liga, o dragão vai com tudo em cima dos coletores, dos armazéns as curandeiras vão atrás e vai curando e assim as tropas dele vão ficando viva tanto que, ó, uma coisa que é engraçado vocês verem, é como as estruturas eram um pouquinho diferentes, tem algumas coisas que vocês repararem, vocês conseguem notar mano, até mesmo jogar pelo castelo de clã que não tem nem os negocinho em cima então, gente, olha só, os balões vão indo os dragões vão destruindo tudo e o dinheiro vai entrando, cara, eu nunca farmei isso num ataque na minha vida, meu record foi 700 mil mais 700 mil, então deu 1.400.000 de loot, mas são 2.800.000 cara, é o dobro, então mano, é muita coisa, qual foi o maior loot que você já roubou? Me diga aí na descrição, me diga aí nos comentários e olha só, os dragões vão finalizando os armazéns, os coletores e assim o maior loot do Clash of Clans roubado vai se consolidando provavelmente alguém já achou algum loot maior mas não conseguiu roubar, porque aí os armazéns não estavam totalmente cheios e assim, foi um CV7 contra um CV10 e um CV10 que não tinha todas as defesas provavelmente foi uma vila que foi ruchada e ele devia estar juntando dinheiro ou provavelmente pra tal pana X besta pro 3, ou não sei se já tinha inferno pro 3 naquela época, porque realmente são coisas muito caras, mas são defesas que defendem muito bem, que fazem a diferença o diferencial nesse ataque, nesse loot não foi essa vila ser encontrada e atacada, e sim ela ser encontrada e atacada por um CV7 fazendo com que o loot seja maior porque quanto menor o seu CV em mais alto o centro de vila que você vai atacar, maior vai ser o loot que você vai arranjar e vai roubar então aí tá galera, uma print do celular dele uma foto que ele tirou pra comprovar aí, tá a veracidade do ataque então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa seu like também se inscreva no canal que ainda não se inscreve e também me diga galera qual foi o maior loot que você já roubou na sua vida então eu vou ficando por aqui galera falou, eu fui até o próximo vídeo fui!